Fala senhoras e senhores tech nerds, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Rudi Caro e esse é um vídeo rápido aqui sem edição pra gente discutir sobre o assunto que eu discuto com vocês acho que desde 2016. Na verdade um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal foi sobre proteção IP68 e parece que esse assunto atormenta a minha cabeça e atormenta o bolso do consumidor brasileiro e parece que tem uma parte da mídia especializada de tecnologia no mundo e tem uma parte da indústria que não quer colocar IP68 ou não valoriza o IP68 e não entende que você paga muito caro no smartphone top de linha e não quer que ele simplesmente caia numa poça d'água, caia num, sei lá, numa piscina, caia em algum lugar com muita água e fique submerso na água e ele morra, né? E eu tô falando disso porque eu estou aqui com o nosso querido Moto Edge 30 Pro, a Motorola mandou pra gente alguns dias atrás, obrigado aí Motorola mas essa é uma das coisas que eu já quero adiantar com vocês, tá? Provavelmente no meu vídeo de primeiras impressões, na verdade eu já vou pular pro review direto porque eu já tô com ele há tempo suficiente pra fazer uma análise mas vocês sabem que eu gosto de fazer uma análise sempre bem profunda aqui no canal Então provavelmente vocês não vão ver unboxing aqui no canal, não vão ver primeiras impressões, vocês vão ver logo o review direto porque é só o que eu venho fazendo nesses últimos dias, né? Usando esse produto e me dedicando 100% a ele E é um smartphone muito legal, cara, eu gostei demais, ele tem uma tela OLED muito bonita, 144 Hz de atualização de tela Ele tem câmeras legais, uma câmera frontal exageradamente boa de 60 megapixels O que não significa nada porque, né? O software da Motorola sempre me deixa... Ah, esse software de câmera da Motorola me deixa um pouco triste às vezes porque ele é muito limitado e a Motorola não muda isso Ela tinha que fazer um rework nesse software, na minha opinião Mas é aquela coisa, né? O produto tá aqui comigo e sempre os produtos que são lançados têm os seus ônus e bônus E a gente precisa trocar uma ideia com vocês Sobre o IP68, eu entendo que muita gente me pergunta por que você acha tão importante, rude E por que você acha que tem que ter proteção contra água Se você quiser gravar um vídeo na piscina, compra uma GoPro Eu ouço muito essa barbaridade e eu fico de novo, gente Eu acho que eu falo isso desde 2016 e eu queria muito que vocês entendessem que A proteção IP68 não é só porque eu gosto de fazer vídeos na piscina Ou porque as pessoas gostam de fazer vídeos na chuva O IP68 é uma medida preventiva, é uma forma de valorizar o seu dinheiro E uma forma de proteger o smartphone contra qualquer problema que venha a acontecer Não tô falando só de cair na piscina ou entrar num rio ou entrar na praia O que não pode, inclusive Mas é pra uma proteção contra coisas que acontecem no mundo Fenômenos naturais como chuva, né? A gente tá num país tropical e tomar uma chuva absurda no lombo É uma coisa perfeitamente normal em qualquer lugar do Brasil Eu não tô falando só do Nordeste, do Norte, do Sul, do Sudeco, do Centro-Oeste Qualquer lugar do Brasil é muito fácil Porque o Brasil é um país quente E mesmo nos lugares frios, chove e não tem jeito Hoje não tem mais lugar frio também Alô, você do Sul aí, nossos inscritos aqui, sulistas do Sul aí, pelo amor de Deus Dá um salve aí, se você é do Sul, comenta aí É... sei lá, Ronaldinho Gaúcho Brilha muito no Coríntios Mas enfim, a questão é que, cara, o IP68 é um negócio muito importante E eu tô há anos falando sobre isso E parece que tem uma parte da indústria que não quer que isso aconteça E parece que tem uma parte do público também Que segue esse discurso falido Eu ia falar outra palavra que eu não posso Esse discurso ferrado, esse discurso de aloprado aí De que o IP68 não é importante E muitas pessoas me perguntam Ah, Rodão, mas por que a Motorola lançou um produto tão premium aí Com tanta coisa legal e fez esses cortes de custo? Ele não é um top de linha de verdade? E essa é uma discussão também que eu quero levantar aqui Comenta aqui, embaixo, na seção dos comentários Se você acha que o Moto Edge 30 Pro é um top de linha de verdade Ou ele parece mais um intermediáriozão premium com um monte de coisa, tá? Ele tem o Snapdragon 8G1 Ele tem 12 GB de RAM Ele tem uma tela OLED com resolução Full HD Plus Com 144 Hz de atualização Uma tela OLED, inclusive, que muita gente pede, né? Que é uma tela OLED Ele tem desempenho de sobra Ele tem 256 de armazenamento Tem câmeras com sensores aí bem modernos É... E tem todos os pré-requisitos Que tecnicamente o fariam Um smartphone top de linha Mas ele não tem Protossímpio M8 E ele tem o frame aqui, né? O... O corpo dele é de plástico Com traseira de vidro, tá? Antes que vocês me perguntem aqui Eu já vou adiantando Eu sei que isso causa Muita dúvida na galera Mas essa traseira aqui, ó Dele É uma parte de vidro, tá? Isso aqui é um Corning Gorilla Glass 5 Não chega a ser o Victus Mas é um Gorilla Glass 5 Com esse acabamento frosted, né? Esse vidro frosted Não confundir, por favor, com plástico Porque não Não é porque ele tem um frame de plástico Que ele é um smartphone de plástico Ele tem vidro na frontal Vidro na traseira Só que o recheio do sanduíche É uma barra de plástico Os smartphones mais premiums Geralmente aí você vê os iPhones Você vê os Galaxies aí Trazendo esse frame de metal O que causa realmente uma estranheza Porque é um smartphone premium E a gente tinha, por exemplo No Moto Edge de primeira geração Um frame de metal E aí você pensa Por que a Motorola Não colocou um frame de metal Mas a Motorola lançou o primeiro Moto Edge Por 8 mil reais, né? E a Motorola não tá tentando Não repetir esse feito De lançar os dois Eds O 20 Pro também do ano passado E o Moto Edge Plus, né? Que ela lançou num preço muito absurdo Ela tá lançando esse produto agora Por 6.499, se não me engano E que nas promoções aí Vai sair por 6K logo de cara E vocês sabem que ela tá dando Brinde pra caramba Ela tá dando um kit lá legal Com carregador e fone de ouvido Ela tá tentando fazer Seu dinheiro valer mais a pena Mas como a Motorola É uma empresa do grupo Lenovo E é uma empresa chinesa E as empresas chinesas às vezes Também não valorizam muito IP68 Pra falar a verdade Poucas delas usam IP68 É o que acontece, né? Não tem IP68 E é um negócio muito importante Eu não sei se na China chove pouco Ou se na China não tem muito rio Pra nadar Ou se os chineses acham Que isso não é importante Mas é muito importante Quando você pensa Que você tá vendendo produto Pro mercado global, né? Hello, nós estamos na América Nós estamos num continente aí Que chove pra caramba Nós estamos num dos países Que mais chove no mundo Nós estamos num país Onde tem a Amazônia Que é o lugar Que mais chove no planeta, né? E essa chuva é carregada Pra todos os lugares E eu nem tô falando só de chuva Eu tô falando de suor Eu tô falando de líquido Se ela tá num jantar aí Com seus filhos Na mesa de jantar Seu filho derruba a coca No seu smartphone O que que acontece? Ele morre Ele simplesmente morre Porque a água é uma coisa Assim, absurdamente praga Quando você pensa Com eletrônico A água é a praga Dos eletrônicos A água é pra gente Ficar vivo A água é maravilhosa A gente depende da água Mas pra produto eletrônico A água é o maior veneno Do que pode Você pode imaginar Porque ela entra em tudo Quanto é lugar Ela entra Ela penetra Nos meandros Do seu produto E arrebenta com ele Rapaziada Então assim A produção PM8 É muito importante E como a proteção IP68 é feita Ela não é tecnicamente Difícil de fazer Ela é uma É uma certificação Na verdade Que a gente fala E as vezes As empresas podem Reforçar a cola Reforçar aquela cola E aqueles selos De permeabilizante Que não deixam água entrar Mas as empresas Precisam passar Pela certificação Nesse órgão Que regula Se um produto É IP68 ou não Isso custa caro E aí as empresas Entram naquela Questão filosófica Se eu certificar E pagar Pra esse órgão Dizer que meu produto É IP68 Isso encarece O produto Porque a empresa Tem um custo milionário Pra fazer isso Não pensem Que ela só manda Uma unidade E fala assim Tô meus queridos Vê se é IP68 Pra nós aí Aí o cara Ah sim Uhul Não morreu É IP68 Não O negócio é muito mais complexo As empresas precisam Mandar muitas amostras E pagar uma grana Pra certificar O produto em si Certificar A patente do produto Pra que todos Os Moto Edge 30 Pro Sejam a prova d'água E tem essa certificação E mesmo com a certificação O smartphone Pode molhar e morrer Caso você tenha Algum problema aí Com a sua tampinha de chip Ou você expõe a ele A água salgada Por exemplo Que não é Dentro do escopo Do IP68 Não é que nem a GoPro Por exemplo Que é aquela câmera de ação Que ela tem suporte A um IP mais avançado Ela tem uma proteção específica Que protege contra água salgada Também Que é a água do mar Então Todo esse discurso bonito Se traduz no seguinte Se você paga Tão caro No smartphone Você não quer Que ele vá molhar Por uma coisa besta E ele vá morrer Certo? E as empresas Gastariam milhões E isso afetaria O custo do produto Mas vamos lá Digamos que o Moto Edge 30 Pro Custe aí 6.499 reais E digamos que Nos custos operacionais Você Sei lá O produto aumente Em 500 reais Pra ele ser IP68 Tô chutando aqui Porque de novo Eu não tenho esses dados E qualquer pessoa da indústria Não revelaria esses dados também Então assim Esses dados são sensíveis Pra indústria E a indústria não revela O quanto ela paga pra isso E vocês sabem que as empresas Têm uma margem de lucro gigante Né? Então claro que a Motorola Não tá vendendo esse produto de graça Ela não tá tendo lucro zero Pelo contrário Ela tá vendendo um produto no Brasil E certificando ele no Brasil E tem todos os impostos brasileiros E claro que se você pensar Que você pode importar O lá O Moto X30 Que é a versão desse cara aqui Chinês e tal Ele vai sair mais barato Porque não tem os impostos Porém a Motorola Tá dando todo um bundle legal E ela tá tentando competir Contra o Galaxy S22 normal E o Plus até, né? Eu acho que o grande target Da Motorola com esse produto É o S22 Plus Nem é o Ultra Então ele vai competir ali Com o iPhone 13 Pro Normal Não o Pro Max Ele vai competir Contra o S22 Plus Não o Ultra Nem o normalzinho, né? Ele vai ter esse preço aí Nesse threshold aí Dos 6 mil reais E claro que esse preço Vai baixar, tá? Lembrando que preço de lançamento É sempre um negócio Muito exorbitante E os preços baixam No varejo Logo, logo Mas eu tô insistindo nisso Porque esse produto Ele é fantástico, cara É um produto muito legal E ele tem Pra mim o frame de plástico Não importa, sinceramente Se o frame for resistente, tá? Eu acho que o frame de metal É muito mais resistente É muito mais difícil Você dobrar metal Mas não sei se vocês viram O vídeo lá do canal Do Jerry Rig Everything Onde ele dobrou O OnePlus 10 Pro Como se fosse uma folha de papel Vou deixar aqui na descrição o vídeo É porque eu não vou editar esse vídeo Então eu não vou colocar Nenhuma inserção futura nele, né? Eu vou postar do jeito Que eu tô gravando aqui E deixa o like aí Porque é difícil pra caramba Fazer um vídeo desse inteiro Sem errar nada E sem ter que repetir nada E sem corte nenhum Deixa um like Porra, não se inscreve no canal aí Que é difícil pra caramba De fazer isso Mas ele dobra O OnePlus 10 Pro Como se fosse uma folha de papel Como se fosse um biscoito wafer E esse produto pode ter o mesmo destino Eu não vou dobrar o meu produto pra saber Porque ele foi presente da Motorola E mesmo sendo presente da Motorola Não vou me ausentar Da minha responsabilidade De bater na empresa Quando eu precisar Bater com carinho, né? A gente bate com consciência Mas é uma coisa que eu insisto Há muitos anos O Brasil é um país tropical, Motorola A gente precisa de proteção IP68 Não só porque o Brasil É um país que chove muito Mas eu acho que em qualquer lugar do mundo Você vai querer que umidade Sei lá Uma umidade causada por países que nevam Ou sei lá A alta umidade de países tropicais também Um lugar que tem praia Regiões costeiras dos países Todos os lugares tem água Água é um negócio que é Como eu falei É o inimigo do produto eletrônico Água entra no seu smartphone E ela arrebenta com a placa Do seu smartphone Ela arrebenta com tudo Ela queima tudo possível Queima é o modo de falar, né? Ela simplesmente corrói Ela vai Corrói tudo Ela vai deixar tudo zoado E você vai ter que Ou tacar um álcool isopropílico no negócio E pode ser tarde demais Não vai dar certo Então colocar o smartphone no arroz Mandar pó que isopropílico Isso vai funcionar Só se o dano for bem tranquilo E for reparável, né? E aí você perde o smartphone E a empresa não cobre isso Essa é a parte mais bonitinha da coisa, né? Ele não vai cobrir pra você E você vai investir tanto dinheiro Num produto de uma marca Que não te entrega esse IP68 E por exemplo Se você tiver com Galaxy Por exemplo Um S22 Plus aí Que tem IP68 Você vai pagar praticamente a mesma coisa Nesse cara aqui Você vai ter IP68 Que eu acho que é uma grande vantagem Você vai ter frame de metal Comparando de igual pra igual Esse smartphone pode até ter vantagem Sobre o S22 Plus Mas aí Se você deixar ele cair na água Ou se acontecer alguma coisa Acidental Que fique claro A Samsung vai cobrir a garantia Porque é o dever dela, né? Não foi um erro seu Foi um erro de fabricação De construção e tal E você vai ter o seu dinheiro de volta Ou vai ter seu produto novo Num produto desse aqui Não Não vai acontecer isso Ele é lindo Maravilhoso Bonitão Aquela coisa toda Mas ele vai morrer Se ele cair na água E isso é muito preocupante Então Eu faço um apelo aí Pra galera Que trabalha com tecnologia Que a gente lembre Que tudo bem Que no intermediário Não faz sentido também Você cobrar Porque o preço de um intermediário Subiria muito E talvez o intermediário Seja pra um público diferente E seja pra um público Que vai tomar muito mais cuidado E vai, né? Vai aquela coisa que Sei lá Se você quebrar Vai fazer Muito mais sacrifício pra pagar Mas o público Que compra flagship É um público Um pouco mais assim É... Né? Adinheirado Eu diria E cara É um investimento Absurdo Pra você não ter Eu acho que Na verdade A minha opinião sincera É que todo telefone Todo smartphone Devia ter IP68 Eu acho que só de entrada Que eu não cobraria isso Mas intermediário premium Custou de 3 mil pra cima Pra mim tinha que ter IP68 Pra proteger o smartphone Nem que seja o IP67, gente Pra proteger do básico E o IP52 Ele é uma ilusão Não adianta a empresa Meter essa De que tem IP52 Porque o IP52 Um monte de produto tem Um microfone Tem um Sei lá Um Um computador Tem um notebook Tem Produtos mais simples Tem Um smartphone Também tem aquela cola Por fora Pra evitar que a água entre A proteção IP52 É uma coisa tão padrão Hoje Tão simples de fazer Que nem deveria ser Mais levada em consideração O IP68 É uma certificação Que a empresa Tem que ir lá E pedir pra esse órgão Certificar Pra provar Que ele resiste Porque não adianta nada A empresa dizer Nas entrelinhas Que resiste a água Aí você mete na água E a empresa diz Tá vendo Você deixou cair na água Porque você foi trouxão Eu não disse nada De proteção IP68 E aí Legalmente falando Você toma na tarrasqueta E não consegue Reaver o seu dinheiro de volta Não consegue se defender Como consumidor Isso me preocupa bastante Tá Um produto desse Acaba sendo desabonado Por não ter esse recurso Eu acho que o frame de metal Também Tudo bem É compreensível Se você pensa no valor Que ele veio no Brasil Se você pensa no valor Do dólar Mas eu acho que A falta de IP68 Ela é até um pouco imperdoável E não dá pra dizer Que esse produto Vale super a pena Se você pensa Que se ele molhar Ele vai morrer E eu insisto muito nisso Tá Ah Rudy Mas não é todo mundo Que é desastrado E deixa o smartphone Cair no chão Tudo bem Eu acho que Se você é super cuidadoso E nunca deixou O smartphone cair no chão Ou cair na água Por exemplo Você é maravilhoso Mas não é só Deixar cair na água Às vezes a água Cai em você Às vezes você toma Uma chuva forte E é bem comum Você tomar uma chuva Às vezes o seu filho Pega e dá uma babada No negócio Às vezes sei lá Você deixa cair no chão Ou você tá com ele na mesa Ali de jantar Como eu falei Alguém derruba Uma jarra de água Alguém derruba Uma coca nele E ele vai morrer É uma causa muito comum Das assistências técnicas Provavelmente deve ser A segunda maior causa De consertos Depois do vidro quebrado Que deve ser o campeão O smartphone caiu no chão Quebrou o vidro É o campeão dos consertos Mas molhou E deu problema É também Deve ser o segundo Maior motivo De assistências técnicas Receberem smartphones E eu acho que Um produto desse Com tantos recursos legais Ele fica um pouco Desabonado sim E claro Que fica aí O feedback Para a empresa Eu acho que é um negócio Importante Acho que vocês tem que Refletir sobre isso mesmo E acho que você Consumidor Tem que começar Não adianta você Fazer protesto Ou você ir lá Brigar com a empresa Ou você ir lá Na página da empresa Falar Nossa Motorola Você não colocou Produção P68 Não é isso Eu acho que Para você Conseguir protestar Da forma inteligente É só não comprar O produto Ou só simplesmente Levar isso em consideração Eu levo muito Em consideração E é um produto Que eu recebi De presente da Motorola E isso não me inibe De falar o que eu penso E claro Que é um produto Que nesse valor atual Eu não sei Se eu gastaria O meu dinheiro Para comprar E investiria tanta grana Num produto Que não tem uma proteção Tão importante Smartphones hoje Não são só Um telefoninho Que você Faz fotinhos E você tem Os seus contatos Ali O smartphone É a central Da sua vida Onde você faz tudo Você trabalha Você estuda Você faz dinheiro Você conhece pessoas Você se comunica Com as pessoas O smartphone Já virou sua câmera Profissional Já virou sua câmera De ação Já virou tudo Cara O smartphone Hoje é a central Da vida das pessoas E se elas não tiverem Essa proteção a mais E não tiverem Essa tranquilidade Essa paz de espírito De que elas estão Investindo muito dinheiro Num produto Que vai molhar E vai morrer E vai te deixar na mão Eu não consigo Ficar muito feliz Com isso não Eu não vou defender Produto aqui Sem IP68 Jamais no canal A não ser que o produto Seja mais intermediário Mais de entrada E você não gaste Tanta grana E aí talvez eu acho Que não faça tanto sentido Mas fica aí O meu feedback Quero saber de vocês O que vocês acham Deixa aqui nos comentários A opinião de vocês Se vocês acham Que eu estou certo Ou estou errado Eu acho que é importante A gente discutir E cobrem IP68 Das empresas Não Tretando com elas Mas cobra Cobra e compra O produto Que é um negócio Que eu acho Que não é nem Um feature Na verdade Na minha opinião Em pleno 2022 O IP68 Num flagship Era obrigação Para você valorizar O seu dinheiro E não gastar Tanto dinheiro A toa Num produto Que vai te dar Dor de cabeça Lá na frente Um grande abraço Para vocês Deixa o like No vídeo Que me ajuda bastante Um big beijo Até mais